...dentro, corte da Stamms, Mandi, ainda Mandi a furar, atenção a Mónica, agora sim pode ser o primeiro, e não, ainda Bernardo Silva no cruzamento, golo! É o golo do Mónaco, oitavo minuto de jogo, Mbappé coloca a equipa de Leonardo Jardim na frente do marcador, 18 anos de idade, segundo golo na Liga dos Campeões, 17º na temporada, e agora o Mónaco fica a um golo do apuramento. Agora a cobra vai fumar, essa é a expressão, aqui podia ter rematado logo, aqui estava a pedir o remato, e ele se toca mais, permitiu que o Stamms fizesse o corte, depois muito bem o Bernardo, é o Sainzá que está a colocá-lo em jogo, o número 3, há vários jogadores em posição irregular, mas quem faz o golo, o Mbappé, agora vamos ver aqui, está ali a bota, há várias laranjas, mas o Sainzá está a colocá-lo em jogo, não há fora de jogo, o golo é limpo, e é bom, voltou cedo, portanto continua a média de um ano com os jogos em casa, não é laranja mecânica porque joga no vermelho. Mas é Pedro, Cibidé. Eu não vou, Fabinho, grande passe, mas fora de jogo, fora de jogo, o Mbappé, pelo menos foi assinalado. Ele hesitou, não é normal, terá feito ali, vamos ver se fez curto-circuito ou não, é muito bem jogado. Não sei se o Sainzá agora do lado contrário não está outra vez a meter a pata na posse. Vamos então esperar pela repetição. Está, sim, está. Muito bem tirado. Ele alinhou na área e não é preciso perder tempo com isso. Indicações de Pepe Guardiola. Já venceu a Liga dos Campeões como treinador por duas vezes em 2019. Ainda lemar. Mandi. Resamento de Mandi. Remata para o 2 a 0. Fabinho. Que bem preparado foi este lance aqui no corredor esquerdo. A bola sai para o coração da grande área e Fabinho de pé direito a fazer o 10 a 0. Neste momento o Mónaco já está em posição privilegiada na eliminatória. Fantástico. Primeira aceleração, sempre aquele toque curto. O cavalo de bastinhas a conduzir para cima do adversário. A bola sempre colada à parte fora do pé, pois travou. Passagem do lateral, o passo da lida certa. E depois a importância aqui é estar ali o Fabinho e está o Sterling. Só que o Sterling vai adormecer e o Fabinho vai aparecer no canal. Ele está ali ainda. Vamos ali a meia lua. E agora o Sterling fica a ver. E os médios que têm a capacidade de entrar na área normalmente vêm sem marcação. O destaque, por exemplo, o Oliver, por exemplo, também no jogo. O Nacional. Os médios que têm esta capacidade, os defesas estão focados nos avançados. E os médios, os atacantes, neste caso o City, estão lá. Mas pensam sempre que os defesas vão pegar. Vai pegar, vai pegar, mas até chegar, bola no saco. Ele largou completamente a marcação. Perdem muito o foco da marcação. Quem não é defesa, está a ver. Eu vi aquilo que não aconteceu na primeira parte. Sterling. Remarce Sterling. Atenção para a segunda parte do City. É o 2-1 para a equipa da Pep Guardiola. Defesa incompleta da Subacitos. E aí está. O City a concretizar aquilo que já vinha prometendo desde o início da segunda parte. O Manchester City volta a liderar esta eliminatória. Muito bem jogada. Uma jogada fantástica por parte do City. Mais uma. É ela que a equipa continua a pressionar, a empurrar e a resolver o jogo agora. Enquanto o Mónico está por baixo e está Keogh. Um grande passe de Bruyne. E depois o trabalho de Sterling é brutal. A bola vai colocada. Não tem culpa aqui o Subacitos. Aqui sim, o lateral direto do CDB. Podia ter reagido melhor. Mas isto é difícil. Porque quem está a atacar realmente tem uma visão diferente. E é mais o fardo de atacar a bola do que as defesas vêm ao sul do guarda-rede. É uma defesa muito boa do Subacitos. E agora veremos se o Mónico terá a capacidade para voltar ao jogo. É difícil. Tomá Lamar stands over and everyone back to defend for Man City. Lamar hookinga para o ato, e o o oco! Mónico, back in front, e away goes! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL